Pessoal, espero que tais atas vai além do que eu acho que é o seguinte, eu estou muito feliz por ter adquirido uma nova bicicleta, daí que eu estou a olhar para ela, tem dois autoclanos da GoPro, tem pneus mesmo da E-Twin que a referência 20x2x10, uma coisa que eu não gostei muito, é dela não ter o travão à frente, portanto eu vou substituir o garfo, é fácil de desmontar, mas para quem não sabe torna-se um pouco difícil, portanto eu vou meter a bicicleta numa oficina e vou mandar substituir o garfo, porque tenho medo de estragar o que for, mas vocês mesmo vão poder ver andar um pouco nela, gosto muito dela, não é muito pesada, como a tinha referido, e então vou-vos agora mostrar como é que ela é, e vamos ver quantos dedos é que eu consigo levantar esta bicicleta, então fica aí para ver o vídeo. Com tudo isso, vamos aqui fazer uma contagem decrescente, em 3, em 2, em 1, espero que vocês gostem, eu digo-vos sinceramente, assim que eu olhei para ela, eu disse, não, ela, esta bicicleta tem a minha cara, tem, porque, vamos ver se eu com um dedo consigo levantá-la, consigo, consigo, com 2 dedos, consigo, com 3, também, com 4, também, e com uma mão, também consigo levantar a bicicleta toda, podem ver, até faço aqui um pequeno exercício ao braço, e as moscas me chatearem. Coisas boas que ela tem aqui, é o seu relante, que dá para fazer 360, como podem ver, tem campanha, porém, não sei se ainda vou retirar, não, não sei, digam-me nos comentários, se faz favor, e muito obrigado, se vocês gostam de ver BMX, com campanha, ou sem campanha, vocês têm a liberdade, só de dizer, sim, fica bem, ou não, fica bem, portanto, vocês, mesmo quem estiver a ver este vídeo, pode me dizer, o que é que vocês acham da vossa opinião, o que é que eu vou fazer aqui, vou substituir o arco, como eu tinha referido, vou trocar as pedaleiras, que eu não gosto destas, e mais quero as guardar, caso, que a velha, as pedaleiras velhas, estraguem, já tem suplentes, vou colocar as piseiras, portanto, é para pôr os pés, vou colocar, e vou pintar de preto, vou trocar também o meu banco, e é isso pessoal, não tenho muito a dizer, pá, espero mesmo que vocês tenham gostado, então agora vocês vão me ver a andar um pouco nela. Se eu consegui sacar um, agora sim, agora é que consegui sacar um cavalinho, estava difícil pessoal, então é isso, espero que tenham gostado, de eu ter dado uma voltinha nesta bicicleta, porém agora vou, para fazer aqui estas pequenas alterações, e agora vou falar um pouco da BMX da velha, vocês vão poder ver agora mesmo. Como podem ver pessoal, ela está toda quase desmontada, porém eu vou meter, aquele garfo, naquela, vou colocar também as piseiras, como eu tinha referido, vou colocar o banco, etc, e é isso, pá, está quase toda desmontada, ainda não sei o que é que eu faço, vendo as peças, não sei pessoal, não sei sinceramente, não sei o que é que eu faço a ela, mas digo-vos sinceramente, foi a minha primeira BMX. Então é isso pessoal, eu espero mesmo que tenham gostado do vídeo, se gostarem já sabem, deixem aquele mega like, subscrevam-se no canal, a quem estiver a ver este vídeo e não é inscrito, então já sabem o que fazer, é só subscrever-se no canalzinho, ativarem o sininho de notificações e compartilharem os vídeos como vocês quiserem, não sou obrigados, mas quem quiser pode compartilhar. Também comentem aí com respeito, e se faz favor, e muito obrigado, aquilo que eu vos pedi, que é, a bicicleta fica bem, com ou sem a campainha, portanto pessoal, a decisão é vossa, vocês têm o direito de comentar aqui com respeito, se faz favor, e muito obrigado, eu quero saber mesmo a vossa opinião, o que é que vocês acham, eu não sei se fica bem, com ou sem campainha, eu gosto de qualquer duas maneiras, mas não sei, eu quero saber as vossas opiniões primeiro. E é isso, então, eu espero mesmo que tenham gostado do vídeo, se gostarem já sabem, compartilhem o vídeo, deixem aquele mega like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos como vocês quiserem, e é isso, então, um abraço aos dois, um beijinho às ladies, e até o meu próximo vídeo. Foi.